Ah, you've taken my heart and I give you the rest of me too You're the perfect... Banda Muzicrome, eu tô ao lado da Mônica e do Nenê Eles que tão fazendo aí um show realmente Pra nossa primeira noite da pizza Eu queria agradecer, Nenê Queria que você falasse um pouquinho pra gente do trabalho da banda de vocês Eu conheço vocês de eventos como esses também, benemerentes, né? Já vi que é uma característica também de vocês Mas vocês tocam em festas, bailes? É, então, a gente atua já há alguns anos em vários tipos de eventos, né? Festas, casamentos, bailes, festas típicas também E o grupo tá aí a todo vapor Quantos anos já, Mônica? Mônica que canta aí é a voz dessa banda Quantos anos já? Ah, ué, a voz é de todos nós aqui Mas a banda já tem muitos anos, né? Eu comecei com eles em 89 Quantos anos, Nenê, a banda? Não, o grupo foi fundado em 1977 Nossa! Eu era criança, né? Eu também, muito! Então... E veio trocando o pessoal? Veio se renovando? É, não, basicamente Sempre teve um grupo central, né? Algumas peças trocadas Ao longo de muitos anos a gente fez muito navio de cruzeiro Fizemos muita linha C Contato da banda aqui Tá passando no monitor Eu queria agradecer Em nome do grupo Amigos de Antônio Vocês hoje estarem aqui Voluntários também Participando da nossa festa Muito obrigada Eu te agradeço Obrigada, viu, Moniquinha? É um prazer mesmo A gente que agradece E esperamos que tenha muitos outros como esse, né? Pra gente estar junto com vocês outra vez Com certeza, Nenê Passa o contato da banda O telefone é 3232-5847-9141-4055 O e-mail é Nenemarchado1-1-10070-914 A拉B Sweat Nenê You got designers like Just to hide your face And you wear them around If you're cool with me You're quiet You never say hey Or remember my name And it's probably cause You think you're cool with me You got your high ground Switching your walk In Bom, eu tô ao lado do reitor do Valongo, Frei André Becker, que permitiu que os amigos de Antônio, esse novo grupo, né, nós unimos forças, pudéssemos hoje estar nessa noite de confraternização com amigos, uma noite da pizza aqui no Clube Internacional, na boate lotada. Eu percebi que quando o senhor chegou e viu esse pessoal todo, o senhor foi, meu Deus, o senhor acreditava que a festa ia estar esse sucesso, pediu ajuda lá pra Santo Antônio, porque, e só, a gente colocou 300 convites à venda e em uma semana nós vendemos, Frei? Confesso que eu tava meio apreensivo. Todos nós. Mas eu fiquei muito feliz e a gente quer agradecer a presença de todos e também agradecer a iniciativa de vocês, agradecer todos os voluntários pra que a gente possa dar continuidade ao trabalho, sobretudo de uma coisa que é tão querida da cidade, que é o nosso santuário, o Santo Antônio do Valongo. E é nosso mesmo, o patrimônio da cidade, que precisa ser preservado e que o Frei, em um momento na missa, colocou as dificuldades que o Valongo vinha já, é, poderia vir a sofrer, né, se não tivesse algumas intervenções. E os amigos realmente se reuniram. Nós hoje temos no Facebook o grupo Amigos de Antônio, o qual nós queremos, né, Frei, aproveitar e convidar todo mundo. Quem ainda não é amigo de Antônio, vem se juntar a nós. Essa é a primeira noite da pizza. O Frei vai passar em todas as mesas, abençoando mesa por mesa, junto com os outros Freys que estão aqui presentes. Os pãezinhos que ficaram um luxo, hein, Frei? É, realmente os pãezinhos de Santo Antônio ficaram um brilho. Ganharam roupa de festa. Ganharam roupa de festa e muito bem merecidos. É isso aí, olha, o Frei vai rodar toda essa festa, dando a maior atenção, recebendo todos os amigos. E eu, aqui, que fiquei à frente das câmeras, em nome de todos os voluntários, amigos de Antônio, quero agradecer o senhor, permitir que a gente possa ter liberdade dentro do Valongo, de trabalhar, de organizar um evento desse, e o senhor confiar em nós. Então, muito obrigada. E eu vou pedir, como sempre, que o meu telespectador fica, quando vê o senhor na tela, já fica esperando a bênção. Então, aquela bênção poderosa que a gente sabe que o senhor dá a todos os telespectadores do Programa Noar. Primeiro, eu fiquei muito feliz de vocês terem criado esse Amigo Santo Antônio no Facebook. Então, estendendo a bênção a todos aqueles que vieram, aqueles que estão lá em casa, e, sobretudo, a todos os amigos do Santo Antônio e do Facebook, que Santo Antônio interceda por nós, que nos abençoe, nos proteja e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém! E vamos ver essa festa linda! Além das pizzas, eles fazem a festa na noite da pizza do Valongo. Onde vocês chegam, olha lá, brincadeira, o pessoal tá feliz. Todos os voluntários, pizza Cascão, né, dos maiores eventos benemerentes, seu Douglas, Tetel. Eu queria agradecer em nome de todos os amigos do Santuário, Santo Antônio do Valongo, essa noite linda que vocês estão proporcionando pra gente, de festa, realmente, né? Aqui, o senhor tá sempre à frente da pizza Cascão, e sempre nesses eventos aí, benemerentes, o pessoal pensa em fazer festa em prol de alguma coisa, já vem logo a pizza, porque eu vou falar uma coisa pro senhor. Quando a gente pôs os convites à venda e falou, é pizza Cascão, o pessoal se matou pra comprar convite. Ah, é. É, aqui em Santos, hoje, nós somos bem conhecidos, que a... nós somos um grupo todo, nós moramos em Praia Grande, Boqueirão e alguns outros bairros, né? Olha, ele é pai do nosso querido amigo também, o Alexandre Cunha, de Praia Grande, quem a gente tem muito, muito carinho, eu e o Augusto, por toda a sua família, e a gente sabe, né, Tetel, da importância de ações como a de vocês, facilitarem com que entidades consigam ter um lucrinho a mais, conseguir fazer uma venda pra sua entidade, e com qualidade, porque a gente olha o sorriso de todo mundo, tá todo mundo aí com a boca salivando com o cheirinho da pizza. É verdade, a gente trabalha muito bacana, faz mais de 30 anos que a gente faz isso, né? Então... É um grupo de amigos? De amigos, ninguém vive disso, a gente vive cada um com a sua vida própria, é beneficente mesmo. Seu Douglas, é uma grande família, né? É, formamos uma... Graças a Deus, nós nos conhecemos, a base de 30, 20 anos, os mais novos, pelo menos uns 15 anos, a gente se conhece. Agora, eu vou falar uma coisa pro senhor, nosso querido amigo Arthur, depois eu queria que pegasse mais do Arthur, que é o Genro, né? Vamos falar, como que é trabalhar com o Genro? Olha, Genro... Olha que o Arthur, o Arthur é aquele ali, ó. Genro é uma... É um indivíduo que a gente não escolhe, ele aparece em casa, aí tem que aguentar o bicho, né? E ele é fogo, viu? Ele é uma figurinha, olha... Amigo, amigo, é. Ele é uma pessoa maravilhosa. Olha, muito obrigado, eu queria mesmo agradecer muito, 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 que eu sei o esforço que o senhor fez pra estar aqui na quinta-feira, que eu sei que o negócio é na sexta-feira. Muito obrigada. tá... Nós estamos gostando da festa, tá bonita, e... Pra futuro, se precisarem, você sabe o endereço. Sabemos, e olha, Santo Antônio já tá agradecendo a todos vocês. E mostra a imagem deles dançando ali, que eles não fazem só pizza, não, eles tem... Eles dançam, tem todo um esquema ali. Bom, a querida amiga Vera Reis, presente na primeira noite do Valongo de Pizzas, né, e que já foi um grande sucesso. Você que já foi diretora social aqui do... O Silvio e você, né, aqui do Inter, e que essa boate fizeram tantas festas, hoje, qual o sentimento de estar aqui de novo, em prol do Valongo, né, numa ação benemerente, que eu sei que vocês fizeram muitas. Nós fizeram bastante, nós ficamos 12 anos na AMEM, né, mas aqui no Internacional deu uma certa saudade, porque aqui era todo sábado as nossas boates, lotado, e hoje nós estávamos olhando, assim, né, relembrando os velhos tempos, valeu, foi muito bom o tempo que nós ficamos, e agora também está com uma diretoria excelente, que eu acredito que está cada vez melhor. Queria que o Silvio viesse aqui. Silvio, por favor, que você foi diretor social daqui do clube. Silvio, eu quero que você fale um pouquinho do teu sentimento, você que fez tantos bailes aqui. Eu falo porque a minha tia Clélia, na época, era jornalista daqui. Vem toda uma emoção, a Silvia Papa estava falando de toda a emoção que ela viveu, e tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui dentro viveram bons momentos nos bailes, né, que com certeza vocês organizaram. Olha, sabe o que acontece? A gente fazia o que gostava, somente isso, como nós fazíamos para nós, porque nós gostávamos daquilo, e por sorte, muita gente gostava. Graças a Deus, deu certo. Deu certo. Deu muito certo, né, foram muitos anos, né, vocês aqui à frente da diretoria do clube. Eu queria agradecer o casal, que são muito amigos meus mesmo. Eu lembro, eu sempre falo de nova aí com a minha tia lá na Vila Velha, e eu me apaixonava, não via a hora de crescer e poder usar as roupas de lá. E hoje eu só uso a Vila Velha, tô realizada. Obrigado. Vamos ver a festa, tá muito linda, e mostrar a todo esse pessoal que veio prestigiar essa noite tão especial, primeira noite da pizza de Amigos de Antônio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música